Rotina Express incrível para dar uma linda forma às suas pernas. Se você já estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber os meus novos vídeos. Você gostaria de tonificar as suas pernas e tirar toda aquela celulite? Esta Rotina Express será a sua melhor opção. E também, se você combina com os exercícios de cardio que estão no meu calendário mensal, você vai ver como suas pernas ficam mais em forma em menos de 30 dias. Conseguir o calendário é muito fácil. É só entrar em fanfit.com.br e selecionar o que melhor se adequa a você entre as três opções. Eu simplesmente amo o exercício 1 e você vai ver como ele queima. Vamos lá? Que se quita, tua sonrisa é minha favorita, baby. Esta Rotina Express consiste em três exercícios. Faremos cada um por 30 segundos e completaremos a rotina em três séries. Se você tem pernas mais finas, adicione pesos nos tornozelos. E se você tiver pernas mais gordinhas, é só combinar esta rotina com qualquer um dos meus exercícios aeróbicos. Vamos começar a Rotina. Primeiro exercício. Levamos a perna para frente, para trás, lateral e para o outro lado. Vamos lá? Vem. Para frente, para trás, para o lado, para o outro. Muito bem. Você vai ver como esse exercício é ótimo. Aguenta só mais um pouco. Três, dois, um. Muito bem. Mudamos de lado agora. Preparada? Vamos lá. Vem comigo. Para frente, para trás, para o lado, para o outro lado. Mantenha o equilíbrio. Tenta fazer tudo junto comigo. Três, dois, um. Muito bem. Segundo exercício. Abrimos bem as pernas e flexionamos para ambos os lados. Vamos lá. Vamos. Flexiona bem para cada lado. Sente como trabalha bem o músculo interno. Com suavidade. Três, dois, um. Muito bem. Terceiro exercício. Dá um chute para frente e um para o lado. Vamos lá? Vamos lá. Vem para frente, para o lado. Outro lado. Para frente, para o lado. Tenta seguir o meu ritmo. Sobe bem essa perna. Três, dois, um. Muito bem. Como vão essas pernas aí, hein? Vamos para a segunda série comigo, né? Ótimo. Vamos lá. Primeiro exercício. Levamos a perna para frente, para trás, lateral e para o outro lado. Vamos lá. Vem. Para frente, para trás, para o lado, para o outro. Muito bem. Você vai ver como esse exercício é ótimo. Aguenta só mais um pouco. Três, dois, um. Muito bem. Mudamos de lado agora. Preparada? Vamos lá. Vem comigo. Para frente, para trás. Para o lado, para o outro lado. Mantenha o equilíbrio. Tenta fazer tudo junto comigo. Tenta fazer tudo junto comigo. Três, dois, um. Muito bem. Segundo exercício. Abrimos bem as pernas e flexionamos para ambos os lados. Vamos lá. Quando dizem que me queres, não sei o que está com outra mulher. Vamos. Flexiona bem para cada lado. Eu não sou boa e sei que me enganhas. Sente como trabalha bem o músculo interno. Com suavidade. Três, dois, um. Muito bem. Terceiro exercício. Dá um chute para frente e um para o lado. Vamos lá. Vamos lá. Vem para frente, para o lado. Outro lado. Para frente, para o lado. Tenta seguir o meu ritmo. Sobe bem essa perna. Três, dois, um. Muito bem. Terceira série. Você ainda está comigo, né? Ah, bom. Vamos lá. Primeiro exercício. Levamos a perna para frente, para trás, lateral e para o outro lado. Vamos lá. Vem. Para frente, para trás, para o lado, para o outro. Muito bem. Você vai ver como esse exercício é ótimo. Aguenta só mais um pouco. Aguenta só mais um pouco. Três, dois, um. Muito bem. Mudamos de lado agora. Preparada? Vamos lá. Vem comigo. Para frente, para trás, para o lado, para o outro lado. Mantenha o equilíbrio. Tenta fazer tudo junto comigo. Tenta fazer tudo junto comigo. Três, dois, um. Muito bem. Segundo exercício. Abrimos bem as pernas e flexionamos para ambos os lados. Vamos lá. Vamos. Flexiona bem para cada lado. Sente como trabalha bem o músculo interno. Com suavidade. Três, dois, um. Muito bem. Terceiro exercício. Três, dois, um. Dá um chute para frente e um para o lado. Vamos lá. Vem para frente, para o lado. Outro lado. Para frente, para o lado. Tenta seguir o meu ritmo. Sobe bem essa perna. Três, dois, um. Muito bem. Parabéns por ter feito a rotina de pernas completa junto comigo. Você com certeza vai sentir que trabalhou bem essas pernas. Escuta só isso. Se você quer ter mais conhecimento sobre corpo, mente e nutrição, adquira já o livro O Efeito Borboleta. Você pode adquirir de qualquer lugar do mundo. Acesse fanfit.com barra elretomariposa e comece sua mudança agora mesmo. Agora, siga treinando com mais exercícios. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus grupos de WhatsApp ou Facebook e se inscreva no meu canal para receber mais rotinas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos.